e eu hein salve Fael e aí meu querido eu não vou jogar de barretão filho e Samira na terra e se eu não matar é a mira na tela hein tá aí já desculpa do dia só um vai vir eu tô ali E aí 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 o escaralinho gostosinho hein E aí E aí respondendo a pergunta do rapaz aí creio que o sexo possa resolver tudo tudo mesmo sexo é vida você consegue realizar sexo quantas vezes ao dia todo fim de semana cara resolve o que na tua venda vocês é muito brisada isso que vocês é então tá aí rapaziada a cura do convite a sexo resolve tudo não morreu namorou rapaziada olá 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 mané vocês vai falar que eu tô errando esses tiro cara não é possível mané não é possível agonia jogar com isso na tela é a vida mané e aí e aí e aí e aí e aí e larga a mão mané larga a mão nem me explicar não foi dessa merda aqui tá me agoniando é isso e aí e aí e aí e aí é e aí porra dar o couve aí direito tá Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Saindo da base agora, MFB 2, morreu 1, tem mais um MFB. Acho que o cara tá morrendo uma pala, que porra é, point 1. Dita que o Clavinho abriu denúncia por causa do CL. Sabia. Quer abrir contra a Flame? Ambeu? Espera, você não lembra? Quer abrir contra a Flame, Mr. Não consigo mandar mensagem. Eu ouvi falar no bairro dele, pô, já. Só ouvi falar mesmo, porque aí não tem nem como. Acho que o meu vizinho gosta de comer madeira. Todo dia eu escuto ela falando que pau gostoso. Nossa, velho, na moral, gente. Caralho, mané, tão transcendendo. Não. Não. Não dá, Leon. Não dá. Ai, cara. Leon, o cara fala... O cara fala assim, ó. Eu acho que minha vizinha gosta de madeira, porque toda noite eu escuto ela falando que pau gostoso. O cara fala assim, ó. O cara fala assim, ó. O cara fala assim, ó. E aí? What? O cara tá passeando aí no mapa, eu ia me pegar de lado ainda. Tá dentro da base aqui, dentro da base aqui. Eu vi ele pisando dentro da base. É, cadê? Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Olha o Viego. Menor que se funcionar, KK eu mando outro. Ué, lógico que não funciona, pô. Pala na Copp? Ué, pistola VIP, sniper VIP que dê bala. Só que assim, por exemplo. Você tem uma barrete que dá bala e você tem uma AWM que dá bala. Só vai funcionar uma, entendeu? Vamos acumula. Mano, cadê esse cara, mano? Meu Deus do céu, cara. Não vou. Faz ele, faz ele. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ah, pelo cara pedaço, você gosta aí? Eu vou cair de AWP aqui embaixo. Nada fundo ainda. Pode ir. Ah, tem fundo, tem fundo. Mais um. Tem outra em cima. Tem outra em cima. Caiu. Caiu. Ai, ajuda, 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 ajuda. Você tá noide? É aqui no meio ainda. Caralho, cara, eu tô... Toma aí, velho. Perdi o raciocínio aqui. Puxou, cara. Puxou, cara. Quase a base. Quase a base. Quase a base. Dois, dois. MF. MF, MF. Tem um dentro da nossa base, bom. Tem mais um, tem mais um. Aí era o... Aí o Pinochet. Mano, na moral, cara. Ah, eu tô muito ruim, cara. Na moral, como aí, velho. Tem meio, cara. Conecou. Conecou um aí. Ah, aqui é no B, tem um. Aqui é no B. Tô comendo um Conec. Eita, ponte? Viego, mandou um real e cinquenta centavos. Valeu, Viego. Salve, pãozinho. Levanta o braço, ai, pra eu passar desodorante. Tem um meio, tem um meio, tem um meio. Abraço. Abraço. Caralho, eu vou te falar. Engraçado. Pega a cheitec da M4, pãozinho, cara. Melhor. Aí, corta, corta. Fiz dois. Matou um. Boa, matou o CPT lá. 21. Caralho, a mulher. Os caras não foram de onde morreu, velho. Nem ouviu o barulho do tiro. Mano. Hotel. Caralho, a mulher me grudou de M4, pãozinho. Hotel, pãozinho. Menos cinquenta, velho. Tem um dentro do B aí, mirado. Pô, o cara veio agachado. Que porra é essa, mano? Caralho, que coçando a perna. Mais um Conec, eu acho, rapaziada. Aí. Mais um Conec, mais um Conec. Meu Deus, velho. Tá coçando aqui a porra da perna, velho. Esse cara tá olhando nada, tá? Dois, dois, mais um Conec. Vai, os três. Boa, boa. Boa, boa. Não, não entrou no corredor. Entrou o órgão da... Caralho, cara. Minha perna coçando aqui no meio do bagulho. Que merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.